Oi gente, tudo bem? Vim aqui contar uma novidade para vocês. Está surgindo aqui no canal um novo quadro que se chama Temperando e Viajando. Em uma parceria entre a Clube Turismo Oeste, Temperando com Janaína Andrade e apoio da Girefoods. Nós viajaremos através de pratos internacionalmente conhecidos e hoje daremos início com uma cozinha famosa, a cozinha francesa. A França que tem pratos muito charmosos e o primeiro deles, adivinha qual vai ser? Croque Moustier. Eu falo que fazer o prato é fácil, agora falar esse nome a gente tem que fazer o biquinho. Croque Moustier. Você conhece a história do Croque Moustier? Foi na Austrália que encontramos um traço do mais antigo do antepassado do Croque Moustier. Os aborígenes nômades consumiam sua caça do dia, pressionando a carne entre duas fatias de massa de trigo. Séculos depois, em 1910, segundo a lenda mais conhecida, o Croque Moustier foi criado por um café farisiense, localizado no Boulevard des Capucines. Croque era o nome dado para o pão de forro amolhado no ovo e passado na frigideira. Mas por que Croque Moustier? Há várias versões e uma delas, dada pelo historiador René Girard, conta que no começo do século XX, o dono do bistrô, Le Bel Angel, Michel Monarca, foi questionado por um cliente. Qual era a carne dentro do sanduíche? Michel respondeu então de brincadeira. De la vie de moustier, que quer dizer, numa tradução livre, carne de gente. Então, vem comigo e voilá! Anote os ingredientes. O mais difícil aqui da nossa receita seria o molho bechamel. E a Ginomou preparou um molho bechamel maravilhoso para a gente. É simples, é só adicionar leite, eu vou mostrar para vocês como que faz. Adicionou leite em 3 minutos. 3 minutos, nós temos um molho delicioso. Vamos misturar até formar um creme bem homogêneo aqui. Então, vamos lá, colocar o leite. Quando o leite estiver bem quente, que começar a ferver, o que nós vamos fazer? Diminuir o fogo. Colocar a nossa mistura do creme aqui. E mexer bem. Em 3 minutos, a gente tem o molho bechamel prontinho. E aí, eu vou acrescentar 100 gramas de requeijão cremoso aqui. 100 gramas. Como o molho já está bem quente, a gente pode até desligar o fogo e só mexer aqui, que o requeijão vai dissolver e incorporar aqui nesse molho. Agora, a gente vai fazer a montagem do nosso croconcier. A gente vai tostar os pães. E depois de tostados, o que nós vamos fazer? A mostarda é opcional. Vou colocar a mostarda em um, a gente passa a mostarda e no outro eu não vou colocar a mostarda. E aí, a gente vai colocar o presunto. Vai levar para o forno. Só para gratinar no forno. E agora eu estou fazendo porções individuais. Vamos colocar queijo aqui. Mais queijo, muito queijo. Esse é um queijo emmental. Nosso croconcier maravilhoso aqui do forno. Não esqueçam, gente. Nos siga nas redes sociais. Vou colocar todas as nossas redes sociais aqui para vocês. Curtam nosso vídeo. Compartilhe. Viagem. Principal de tudo isso. Viagem. Tempere. Tempere a vida. Tempere as receitas. E não se esqueça. O melhor tempero é o amor. Eu sempre falo isso aqui para vocês. O melhor tempero é o amor. Então, que vocês possam aproveitar nas viagens que vocês forem. Se chegarem, se tiverem o prazer de ir à França. Conheçam um café onde sirva um legítimo croconcier. Esse aqui é um croconcier feito por uma brasileira. Mas vocês podem comer em vários cafés charmosos lá de Paris. O legítimo croconcier. Deixe seu like. Espero vocês na nossa próxima viagem por mais uma cozinha. Ainda não sabemos qual será. Mas vocês podem nos dar dicas aqui de qual prato. E de qual culinária mundial vocês querem ver o prato aqui. Agora chegou a melhor hora. Vamos experimentar nosso croconcier. Muito queijo. Vou contar para vocês aqui. Ficou bom, hein? Hum... 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 Muito bom. Muito bom. Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.